Graças e paz a Pai de Deus, o nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa reflexão de hoje tem como base o livro de Jeremias, o capítulo 29. E o conteúdo desse capítulo, pelo menos parte dele, é uma carta que Jeremias envia aos cativos na Babilônia. O povo de Deus foi cativo para a Babilônia por conta de sua idolatria e por conta de seus muitos pecados. E Deus havia prenunciado que permitiria que tal mal acontecesse a eles, a fim de lhes ensinar. Era uma espécie de disciplina aonde eles aprenderiam coisas que eles não estavam aprendendo em outro ambiente. E então Deus levanta o rei Nabucodonosor e ele invade o reino de Israel e então leva a cativo uma série de pessoas. Boa parte da população, grande parte da população. E então Jeremias envia uma carta para essas pessoas que estão cativas, que estão desterradas, essas pessoas que estão despatriadas e que agora estão sofrendo a opressão de um rei tirano. É muito interessante, eu queria salientar pequenos trechos aqui. Você pode ler o conteúdo dessa carta depois na sua casa inteira, a partir do verso 4 do capítulo 29. Você pode ler o conteúdo dela completo, mas eu queria salientar alguns pontos aqui. Deus disse no verso 10, assim diz o Senhor, Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Interessante porque alguns falsos profetas estavam dizendo assim, Não gente, não vamos nos preocupar não, o tempo vai ser curto, logo logo nós vamos voltar para a nossa terra, logo logo nós vamos voltar para a nossa pátria. As profecias que antecederam, dizendo que o período seria longo, na verdade a gente não precisa considerar, vamos ficar animados, porque logo logo isso vai passar e Deus então nessa carta através de Jeremias diz, Não, 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 são setenta anos. O período que eu pré-determinei vai se cumprir. Veja por exemplo o que acontece aqui no verso 8, Deus dizendo para o povo, Não se deixem enganar pelos falsos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos a esses sonhadores que eles sempre sonham, Segundo, o desejo de vocês, Porque eles profetizam falsamente em meu nome, Eu não os enviei. Então Deus aqui está deixando muito claro que o período seria de setenta anos, que Ele cumpriria setenta anos, Deus cumpriria o propósito dEle na vida daquelas pessoas, de que o tempo era de setenta anos, E as pessoas que estavam dizendo que seria um tempo menor, Eles não provinham do Senhor. Contudo, Deus dá uma série de recomendações para o povo que está vivendo exilado. Veja, a partir do verso 5 que Deus diz, Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, E orem por ela ao Senhor, Porque a paz de vocês depende da paz da cidade. Olha que interessante, Esse povo está exilado, Esse povo está oprimido, Esse povo está sofrendo, Despatriado na mão de um rei ímpio, De um rei tirano, E então o Senhor dá recomendações para que eles continuem a vida ordinária deles. Mesmo que exilados, Continue a vida de vocês. Porque aqui poderiam cair em duas tentações, O povo poderia cair em duas tentações. Aqueles mais fundamentalistas que diriam assim, Não, minha pátria é Israel, E eu não posso me envolver aqui na Babilônia, Então eu tenho que continuar vivendo exatamente como eu vivia lá em Israel. E então ele não se misturaria com o povo da Babilônia, Eles não se misturariam na dinâmica da vida da Babilônia, Eles iriam tentar viver uma vida sectária, Uma vida isolada, Como se eles estivessem em Israel. Um outro grupo que poderia acontecer aqui, Eles poderiam ter um comportamento mais ou menos do tipo, Ah, já que a gente está aqui na Babilônia mesmo, Então vamos esquecer tudo de Israel, Vamos esquecer tudo da nossa vida antiga, A gente vai ficar 70 anos aqui mesmo, Então possivelmente alguns de nós vamos morrer, Então vamos deixar para lá a nossa religião, Nossa espiritualidade, Vamos se envolver aqui na Babilônia, E vamos se sujar com toda a impiedade aqui da Babilônia, Vamos deixar tudo para trás. E veja que o que Deus está propondo para eles não é nem um extremo, Nem outro. O que Deus está propondo para eles é, Vivam como filhos meus, Mesmo na Babilônia. Então Deus diz coisas como construir casa, Plantar pomares e comer fruto, Casar, Casar os filhos, Dar as filhas para esposas, Não diminuir em número, Mas aumentar. E aí Deus fala que eles deveriam orar, E procurar a paz da Babilônia, Porque a paz deles dependiam da paz da cidade. É interessante e até meio inusitado. Apóstolo Pedro, na sua carta, Ele vai nos chamar de peregrinos, De forasteiros. Então veja você que, Dadas as devidas proporções, Nós somos igual o povo de Deus de Israel, Vivendo em Babilônia. Nós somos cidadãos dos céus, Somos povo de Deus, Mas, em certo sentido, Nós estamos vivendo aqui nesse mundo, Nós estamos vivendo a vida de peregrinos, A vida de exilados, A vida de despatriados, Ou na verdade, Nós estamos vivendo com a nossa dupla cidadania, Embora cidadãos dos céus, Nós também somos cidadãos, Aqui dessa terra. E qual é o paradigma que o Senhor estabelece para a nossa vida? Talvez, Alguns de nós poderíamos pensar assim, Não, eu sou cidadão do céu, Eu sou um crente em Jesus, Então eu tenho que me afastar completamente, Tenho que viver como um beneditino, Como um franciscano, Tenho que me afastar completamente das coisas da terra, Eu tenho que me abster dos prazeres da terra, Eu tenho que viver isolado, Só orando, Jejuando, Cantando, De forma bem fundamentalista, E tudo que é dessa terra, Tudo que é dessa cultura, Tudo que é dessa presente ordem, Eu tenho que me abster. Pode ser que alguns de nós também, Em contrapartida, A gente se envolva tanto com o mundo, A gente se envolva tanto com a presente ordem, Que a gente se esqueça, Da onde nós somos, E para quem, Para qual país nós fomos criados, Para a pátria celestial. E aí a gente vive, Como se nós não fôssemos filhos de Deus, Nós nos envolvemos com essa vida, Num grau tão profundo, Que a gente não consegue conceber, A ideia da próxima vida, Ou a ideia da continuidade, Da nossa vida eterna, E não é nenhuma coisa nenhuma, O que a escritura nos revela, E nos põe como paradigma, É o equilíbrio, Viver aqui agora, No exílio, Viver aqui em Babilônia, Viver aqui, Na terra estranha, Ou na linguagem de Gênesis, Depois de serem expulsos do jardim, Adão e Eva vão morar, Gênesis capítulo 3, Uma terra árida, Essa linguagem da terra árida, Essa linguagem de que, Não estamos vivendo mais dentro do jardim, Então, O paradigma bíblico, Eu reitero, É que a gente viva aqui, E agora, Se comprometendo com as coisas, Daqui e do agora, Mas sem esquecer, Da nossa pátria celeste, E de para quem, Nós fomos criados, E de para onde, Nós fomos criados, É por isso que Deus, Termina assim, De forma, Linda, Linda, Que o verso 11, Eu é que sei os pensamentos, Que tenho a respeito de vocês, Diz o Senhor, São pensamentos de paz, E não de mal, Para dar-lhes um futuro, E uma esperança, Esperança do cristão, É a vida eterna, E nós vivemos, E fazemos tudo, De acordo com essa perspectiva, A perspectiva da vida eterna, É como se a vida eterna, Fosse um objetivo, E aí todas as nossas ações, Todo o nosso comportamento, Fosse norteado, Por esse objetivo, Pense você, Numa pessoa que quer correr, Ação Silvestre, E aí, Todas as atividades dela, Naquele ano, São pensando nação silvestre, Se ele vai comer alguma coisa, Ele pensa, Será que isso vai impactar, Positivamente ou negativamente, A minha performance, Nação silvestre, Se ele vai fazer, Alguma atividade física, Ele pensa, Se isso vai me ajudar, Ou vai me atrapalhar, A ir, E ter um bom desempenho, Nação silvestre, Então, O que tem que estar, Como objetivo, Cravado em nossos olhos, Como dizia, Jonathan Edwards, É a eternidade, E a partir da eternidade, Então, Todas as coisas, Fazem sentido, Então, Esse é o paradigma, Esse é o paradigma do peregrino, Viver aqui, E agora, Mas com a mentalidade, No ali, E no além, É assim que o peregrino vive, Por isso que o texto diz aqui, Deus, Recomendação do Senhor, Ore pela paz da cidade, Ore, Para que a presente, Ordem, Seja pacífica, Mas, Eu é que sei, Os planos que eu tenho para vocês, São planos de paz, Então, Não caiamos, Em nenhum dos dois extremos, Nós temos que agir, De acordo com o paradigma, Do peregrino, Que Deus te abençoe,